Boa parte de quem está me assistindo já doou sangue ou conhece alguém que já doou sangue. E todo mundo está acostumado com essas eternas campanhas aí, incentivando a doação de sangue, dizendo que os estoques baixam, principalmente em períodos como o do carnaval, etc. Por que se incentiva tanto a doação de sangue? É simplesmente porque no Brasil é proibido você comercializar sangue. Isso devido à pior lei que existe no Brasil, chamada Constituição Federal. No seu artigo 199, ela diz, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Ótimo, né? Temos liberdade, só que não, como dizem, né? No parágrafo 4º, lá no finalzinho, sendo vedado todo tipo de comercialização. Ou seja, o que os idiotas da Assembleia Constituinte fizeram é simplesmente definir que o seu corpo, o seu sangue, principalmente, não vale nada. Tabelaram o preço em zero. Por isso é que eu questionei naquele vídeo, o seu corpo é seu? Se o seu corpo é realmente seu ou pertence ao Estado, pertence a políticos, que muitos inocentes úteis aí, que a gente vê por aí, ficam defendendo, né? Não sei como. Então, o que todo mundo tem que ter em mente é o seguinte, o corpo, o seu corpo, é seu e de mais ninguém. Você faz o que bem entender com o seu corpo, contanto que você não prejudica outras pessoas, não esteja agredindo outros corpos, ou seja, outras propriedades privadas, né? E isso que eu sempre repito, o seu corpo é propriedade privada sua, então, ok, faça o que bem entender com o seu corpo. E pra piorar a situação, se você acredita no governo, se você defende que o governo é o melhor gestor do produto que seu corpo produz, por exemplo, sangue, veja só o que o governo apronta, né? Desperdiçando aí uma fortuna aí em litros de sangue, 13 mil litros de plasma sanguíneo avaliados em mais de um milhão de dólares. E o interessante é que a matéria, ela cita o valor aí do litro de plasma sanguíneo avaliado em 120 dólares, ou seja, quando você está doando, você está deixando de ganhar dinheiro. E eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou dizendo que eu estou querendo impedir as pessoas de doarem sangue, ou doar qualquer órgão. Eu estou dizendo que elas não podem ser impedidas de vender o sangue, ou vender algum órgão. E aí, sempre alguém vai aparecer e falar assim, ah, mas é aquele chinês que vendeu o rim pra comprar um iPad e depois teve problema renal. Problema dele. Ele foi obrigado a vender o rim? Não. Ele tomou essa decisão voluntariamente? Por livre e espontânea vontade? Sim. Então, o azar é todo dele. Da mesma forma que o sujeito que decide fumar, sabendo que o fumo vai causar danos aí no seu pulmão, é uma atitude livre e voluntária. É problema dele, ninguém tem que se meter com isso. Ou o sujeito que bebe, ou o sujeito que ingere uma comida gordurosa, ou o que seja. É problema dele, o Estado não tem que se meter. Só que a gente caminha no sentido contrário. Então, ninguém deveria apoiar o que a Constituição está dizendo. Na verdade, ninguém deveria sequer apoiar a Constituição, mas isso é só uma pequena parte da aberração que ela propõe. Infelizmente, muita gente defende. E também, antes que algum apressadinho confunda, achando que eu sou favorável às pessoas saírem matando pra conseguir órgão, pra depois venderem no mercado, não tem nada a ver com isso. A princípio da não agressão, é ilegítimo agredir o não agressor, ou seja, isso teria que ser voluntário. Você dispõe sobre os seus órgãos, seu corpo, você decide o que fazer com ele. Não outra pessoa. Agora, ao defender que o Estado proíba você de vender um órgão, você está dizendo que você está numa situação humilhante, uma situação submissa ao Estado, e que eles, os integrantes do Estado, dessa máfia, que supostamente, eu não sei por que, as pessoas acham que são dotados de uma sabedoria infinita e podem decidir sobre todos os aspectos da sua vida, e eles podem decidir melhor que você. Ou seja, então você é realmente um ser repulsivo e desprezível, porque se você acha que político pode decidir melhor sobre o seu corpo do que você próprio, então a sua inteligência é mínima e você não merece respeito nenhum. E também não vem querer dar uma de ditadorzinho aí e falar pelos outros, porque geralmente os argumentos que aparecem é assim, ah não, mas tem gente aí como esse chinês que você citou que vão fazer uma burrada. Então nós temos que tutelá-lo. Não, ninguém tem que tutelar ninguém. No máximo você pode aconselhá-lo, no máximo você pode fazer uma campanha, você pode passar informação, mas você não pode impedir a pessoa, inclusive, de cometer um erro. Erro faz parte da vida e as pessoas cometem erro. Então se ela quer cometer um erro e o único prejudicado é ela própria, então ok, boa sorte. Erre e seja feliz e aprenda com seus erros. Se não aprender, vai morrer tentando aprender. Tem um vídeo aqui do canal Libertarianismo Plus, uma defesa moral do mercado de órgãos, que eu recomendo que vocês assistam, bem interessante. Isso aí teria inúmeras consequências. É um mercado que já existe, na verdade. Essa reportagem aí da Estué, que falou desse caso aí de descaso com o sangue, que eles deixaram vencer, estragaram, quer dizer, tem suspeita de desvio, etc. Tudo para o mercado negro. Toda vez que você proíbe algo, você está criando o mercado negro. O mercado não vai deixar de existir porque um burocrata, um político, decidiu proibir. Isso aí é a maior ingenuidade que existe. O Estado não é onisciente, nunca vai ser. Então o mercado negro sempre vai existir. Inclusive, vale lembrar esse caso de Santa Maria, onde estavam reclamando do baixo estoque de peles destinados a quem sofreu queimaduras. Se pudessem vender os órgãos e aproveitar a pele de cadáveres ou gente aí que está sendo desperdiçada em cemitérios, se a família quer isso, ou se o próprio morto declarou em vida que desejava isso, ótimo. Ele poderia até levantar uma renda aí para a própria família. Por que não? Eu suspeito que tem uma grande visão religiosa por trás disso. Aquela visão religiosa sobre o corpo que não pode ser tocado e ninguém pode fazer nada. E aí você mistura com o Estado, o autoritarismo estatal e aí dá essa lambança total. E para finalizar o vídeo, vamos falar especificamente do caso de sangue, desses baixos estoques de sangue que geralmente a gente vê na mídia. Se fosse permitido a venda de sangue, não só os estoques ficariam lotados, porque muita gente teria interesse em doar sangue e ganhar um dinheiro, como a gente não precisaria ver mais campanha apelando para o suposto altruísmo das pessoas em doar sangue, ficar implorando para as pessoas doarem, e os gestos de bondade, blá, blá, blá. O que interessa é o retorno que você vai ter. Então, basta permitir o comércio e pronto, está resolvido. Tem sangue de sobra para todos. Isso é um mecanismo de mercado. O mercado funciona assim. Então, não adianta falar assim, eu sou contra o lucro porque é um absurdo vender sangue. Na verdade, você tem que se questionar por que a Constituição está proibindo o comércio de órgãos. Por que eles consideram isso, entre aspas, um avanço. Isso nunca foi avanço. Na verdade, é como você proibir o comércio de qualquer coisa. Sendo um comércio voluntário, que não envolva agressão a terceiros, ótimo. Por isso que eu falo e repito. Não vá misturar com o sujeito que vai lá matar ou agredir para ter um benefício. Isso aí já é agressão. Estou dizendo o sujeito voluntariamente fazer o que quiser com o seu corpo. E ponto final. Qual o problema disso? Disso, a quem interessa impedir que as pessoas decidam sobre seus próprios corpos? Poderسم.